Música Senador Sérgio Petecão é alvo de calúnia em rede social falsa, criada em nome da deputada federal Antônia Lúcia. O caso foi formalizado na Polícia Federal, onde o parlamentar solicitou providências. A reportagem é de Gerson Mundo. O senador do PSD esteve na superintendência da Polícia Federal, onde prestou depoimento por mais de duas horas durante a manhã. Ele denunciou ter sido vítima de uma armação na rede social Facebook, onde uma página criada em nome da deputada federal Antônia Lúcia faz postagens mentirosas e difamatórias, tentando criar uma situação embaraçosa aos parlamentares, além de induzir os usuários da rede a informações distorcidas e inverídicas. A suspeita do senador recai sobre um ex-funcionário dele, Edislandes Gadelha, numa tentativa de prejudicá-lo. Por isso, Sérgio Petecão pediu uma investigação rigorosa da Polícia Federal. Já registrei a queixa no sábado. Eu acho que nós não podemos brincar com a vida das pessoas, não podemos brigar com a dignidade das pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. Discutir no campo político, eu estou aberto, aceito, eu acho que isso faz parte da democracia. Agora, quando pessoas são usadas para tentar denegrir a imagem, tentar mexer com a família minha e de outras pessoas mais próximas, aí fica... isso é um jogo muito perigoso. Então, eu acho que essa atitude de procurar a Polícia Federal, registrar um queixo, como nós já fizemos, eu acho que é a forma de dar um basta nessa situação que tende a se complicar muito mais ainda. Além de cobrar da Polícia Federal uma apuração dos fatos, o senador que já recebeu ligações de outros senadores e pessoas de todo o Brasil, solidarizando-se com ele, também fará um pronunciamento do Senado, porque ele não quer que situações como essa repitam-se com outras pessoas.